É um grande dia. A nossa paróquia, a nossa cidade de Dores, é um grande dia. Celebramos a Mãe da Dores. Cantemos para receber o Andor. Cantemos para receber o Andor. Contei o mimosa, princesa, que só veja em sorrisos de luz. Reconcita o amor dos seus filhos, junto ao trono da Mãe de Jesus. Reconcita o amor dos seus filhos, junto ao trono da Mãe de Jesus. Reconcita o amor dos seus filhos, junto ao trono da Mãe de Jesus. Reconcita o amor dos seus filhos, junto ao trono da Mãe de Jesus. Reconcita o amor dos seus filhos, junto ao trono da Mãe de Jesus. Reconcita o amor dos seus filhos, junto ao trono da Mãe de Jesus. Reconcita o amor dos seus filhos, junto ao trono da Mãe de Jesus. Como hoje, Nossa Senhora é o Céu, celebramos hoje o dia de Nossa Senhora das Dores. E por isso, começamos a nossa humildemente processão. Cantando o hino da nossa padrônia. Oficial. Abençoai-nos, conduzimos até o Filho, Jesus. A moeira da nossa cidade, somos felizes, misericórdia e escolhida. E trai-nos os perigos e maltares, somos progresso dos fiosos desta vida. Nossa Senhora das dores. Mulher forte e aos pés da cruz. Abençoai-nos, conduzimos até o Filho, Jesus. Sede, doutor, e paz ao céu, Senhora. Onde tem a corizona a cruz. Em teus braços te veste a felicidade. E recebe teu Filho, Jesus. Nossa Senhora das dores. Onde tem a corizona a cruz. Abençoai-nos, conduzimos até o Filho, Jesus. Onde tem a corizona a cruz. 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 Abençoai-nos, conduzimos até o Filho, Jesus. Viva, Senhoras e cruz. Viva, Senhoras e cruz. Viva, Senhoras e cruz. Viva, Senhoras e cruz. Em torno do brigado e doce as mãos. Abençoai-nos, meu próximo servinho. Nossa Senhora das dores. Abençoai-nos, conduzimos até o Filho, Jesus. Está chegando a Nossa Senhora, a Nossa Mãe, a Rainha. Ela está chegando. Está chegando. Está chegando. Amor, Senhoras e cruz. Dei, cozida, amor dos meus filhos. Unto ao fruto da Mãe de Jesus. Amor, Senhoras e cruz. Estão ao fruto dos meus filhos. Entrando no fruto da Bíblia, Jesus. Protegendo a Senhora das dores. Intubida ao exílio do Edo. Leva e preces na terra que é vossa, faz em nós as graças do céu. Protegem o Senhor das dores, esta vida o resíduo tu és. Leva e preces na terra que é vossa, faz em nós as graças do céu. Vamos receber agora a imagem da nossa Padroeira, entrando no santuário. Leva e preces na terra que é vossa, faz em nós as graças do céu. O calvário de velas estáveis, com heróica firmeza chorar. O calvário de velas estáveis, com a terra que é vossa, faz em nós as graças do céu.